Fala galera, beleza? Aqui é o Igor Racing para estragar com a língua portuguesa e hoje ficou mais um vídeo aqui para vocês, dessa vez trazendo o Race Room Experience, novamente depois de muito tempo o jogo está com o menu renovado, o menu de entrada, na verdade o menu de entrada continua aqui no antigo, onde você escolhe a DTM e o Race Room, quando você escolhe o Race Room, você vem para esse menu aqui, esse menu baroto, que já acompanha o single player, a adição do multiplayer, agora finalmente o jogo tem o multiplayer, competitions ou negócio de tempo, onde você faz os seus tempos lá, story para você comprar os carros, my profile onde tem os seus dados e a fanpage, que é onde você tem uma rede social aí no Race Room Experience, bom, o Race Room Experience é basicamente o Race 07 super modificado, super anabolizado, super, 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 tá ligado? É isso aí, ó, tem a BMW 3.0, cara, eu quero a BMW 3.0, porra, não, não, pera, então é isso aí, vamos ver aqui, single player, foi adicionado também o modo race, que não tinha no jogo o modo race, só tinha os testes, E agora tem o modo race adicionado, ó, esse áudio lindamente aí, eu poderia ter comprado áudio, mas não, eu comprei o M1 ProK, eu ganhei pontos, fui lá, o que? Eu comprei o M1 ProK, porque o M1 ProK é foda pra caralho, eu até iria de M1 ProK, mas eu tenho bastante dificuldade de conseguir controlar esse monstro que é o M1 ProK, então eu vou com algo mais simples, é sério, o M1 ProK é muito, muito difícil de controlar. Deveria ser adicionado um menu, onde você poderia, simulou como vir mais fácil pelos carros onde você já comprou, né, então você tem que ir meio que escolhendo radicalmente os carros, radicalmente aqui, né, tentando lembrar quais foram os carros que você comprou. Eu vou de Volvo 240 Turbo, é um carro bem mais fácil de ser controlado do que a M1 ProK, e Magnussen, esse carro é pilotado pelo Magnussen? Magnussen, deixa eu ver aqui, Magnussen, ah não, Magnussen, Pettersson, Pensa aí, Detail, Adaptativo, Inteligência Artificial Adaptativa, isso aqui é muito foda. Quando você é colocado no Novice, por exemplo, o carro ele vai frear bastante, ele vai ter uma coisa bem Novice. Se você botou no Detail, o carro vai ter um controle bem mais difícil, e a adaptação da Inteligência Artificial vai ocorrer de acordo com o seu controle sobre o carro. Como você melhorou o desempenho, o pessoal também vai melhorar o seu desempenho. Vamos aqui no Get Real, Number of Opponents 11, On the Right, On the Race, Escort System da FIA, só tem um da FIA, Start Mode, Start In Line, Visual Damage Realistic, Realistic, Tyria On, não, On, Mechanic Damage On, Flag System Black Only, Black Only. Grade Position 6, Qualifying Season, é, isso aí, deixa eu ver aqui uma coisa que eu tinha colocado pra ser no manual, e essa porcaria aqui conseguiu mudar pra o automático, Outclush Shift Mod Manual, isso aí, vambora aí, Laguna Seca, Laguna Seca, só tem Laguna Seca, Race Room, Raceway, eu comprei Laguna Seca e 3 carros, Sendo eles o Capri, o Volvo e a M1 Procar, mais a Laguna Seca. O jogo, ó, New Force Feedback, parece que foi alterado aí o Force Feedback do jogo aí, né, só quem tem o G27 e volantes com Force Feedback poderão testar isso aí, é um sonho ter um volante com Force Feedback, mas não é um sonho atual, porque não dá, não tem dinheiro pra isso agora. Demora muito pra carregar, então eu vou ter que tirar. Aí eu, ih, são mais de um carro, não são só o Volvo. Pô, daí ó, e o Volvo aí no meio, as duas BMWs na frente, não tem o, o Alfa Romeo. Deixa eu ver aqui, Season Info, tá tudo aqui na tela, Race, vamos ver o grid, duas BMWs, a M3, E a 635 CSI, dois Volvos, mais outros Volvos, BMW, BMW, Volvo, e é isto aí, vamos, coreira, essa bosta. Tá em 18 FPS, cara, vamos lá. Nossa, velho, meio melhor a largada. Com o M1 Pro Car, o cara tá... Nossa, que piloto agressivo, meu! Que isso, meu! Que porcaria foi essa! O cara me jogou pra fora, mano! Curtei essa inteligência artificial agressiva, Mas, sinceramente, velho, jogar pra fora, já tá pedindo pro Takaripal. Olha o som do turno. Cara, que delícia, velho! O Volvo substitui o... A falta do Alfa Romeo aqui. O Alfa Romeo no Race 07 tinha um Alfa Romeo, quem sabe, sabe. Olha, já tô alcançando eles. Porque eu corro bem melhor sozinho, esses putos aí que ficam jogando a gente pra fora. Olha, uma coisa que eu sinto raiva aqui no Race Room é que ele não utiliza as placas em números, E sim essas placas coloridinhas aí, que não é usada na vida real. Essas placas coloridas não são usadas, então um piloto que se preze não vai saber o ponto certo de frenagem com essas placas. O laranja quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho que frear? Tenho que frear lentamente? Eu não sei, cara. Um piloto real não vai usar esse tipo de placas, e sim as plaquinhas de número. E eu utilizo as plaquinhas de número 100, 150, para os pontos de frenagem. Aqui é um ponto que eles freiam demais. Tô chegando, bitch! Olha a ultrapassagem, olha a ultrapassagem por dentro. Passei agora. Os retrovisores estão bem estranhos, sinceramente. Eu não sei que baixo eu tô, bitch. Eu só sei que tá indo. Eu não sei nem a velocidade, o carro não tem velocidade, eu não tô afim de colocar velocímetro. Eu sou o nono colocado. E aí, e aí, e aí? Olha a ultrapassagem, olha a ultrapassagem. Que lindo ultrapassagem por dentro. Multiplay disso aqui deve ser louco, velho. Vou chamar o João pra jogar. Vai ter vídeo de Race Room Multiplayer, cara. Agora sim tá animado jogar o Race Room. Dá licença, cara. Dá licença, bitch! Esse asvolvo de BBS aí. You're lucky. Eita, quebeu pneu. Vai passar não, bitch. Os gráficos do jogo estão realmente muito bonitos, mesmo no Medium. O jogo é muito bonito. Tem um gráfico bem estranho, né? Ele tem uma sensação, dá uma sensação estranha. Diferente do acerto costa. Ele passa uma sensação bem mais game. O Race 1. Eita, foi mal, foi mal, foi mal. Ih, o cara nem é. O cara é vida real, porra. Será que ele vai me espancar? É Vingança, é Revenge. Eu só quero saber quem é que compra pintura do Volvo. Porque o Volvo tem a mesma pintura, só com número diferente. Eles deviam lançar um jogo inteiro, né? O Race Room inteiro. Porque não é... Você vai comprando os carros. O preço que você paga nesses carros é maior do que 99 reais, eu acho. E não são muitos carros que o jogo tem. Vamos lá, última volta. E aí, BMW? Eita, traseirada linda. Subi na zebra demais. Eu devia ter colocado a câmera do volante, mas como é a de noite, fica meio difícil para colocar. E dominar a função fica meio muito ruim. E eu não tenho... Eu queria ter gravado esse vídeo de manhã. Só que eu não sabia que tinha atualização. O jogo mudou completamente, galera. O jogo... Tipo, completamente... Você vê que até o Force Feedback mudou. Então eles... O jogo estava muito abandonado. Estava sem notícias. Novidades. Aí trouxeram novidades. Fim falar que o jogo está em alfabeto. Um fato curioso que eu notei. O jogo não tem problemas com direitos autorais. Ele utiliza o nome do Gran Turismo. Os carros da GT3 têm o nome do Gran Turismo no para-brisa. E tem o... O Nismo. O Nissan do Gran Turismo. Isso eu achei muito foda. Cara, muito foda mesmo. Mas diferente do acerto Corsa, o Race Room não traz aquela liberdade. Você não pode implementar mods nele. E você vê que você tem que comprar muitos carros, né? Então você tem que esperar promoções. É tipo um Need for Speed World de simuladores. Mas é bem legal. Muito legal. É muito divertido. O carro se comporta muito bem. E eu recomendo bastante aí pra você que está procurando um simulador. E ele ainda é gratuito pra você aí, né? Ele está na Steam. Você pode baixar ele na Steam. E é disponível. Está a BMW de... De Rio. De Rally. Que é uma BMW. É um Rally diferente que tem. E dois protótipos estão disponíveis. Essa BMW e dois protótipos. Pra você comprar os carros. Tem um valor mais ou menos de 5 reais cada. Você pode pagar por boleto, por Paypal. É muito da hora. Track Control. Da hora, vida. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquele like maroto aí, né? Favoritar. Se você curtiu pra caralho. Se inscrever. Pra ver mais vídeos de jogos de corrida. E também, claro. Dá uma conferida no último vídeo aí. Está tudo na tela. E me segue nas redes sociais também. Se me segue nas redes sociais aí. Segui, por favor. É isso aí. Ficando por aqui. Falou. Fui. Ficando por aqui.